Como foi efetuada essa prisão? No mês de agosto desse ano, recebemos comunicação da polícia colombiana de que Marcos Figueiro estaria em território nacional. Iniciamos a investigação, confirmamos que ele está em território brasileiro, particularmente em Roraima, solicitamos perante o Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão por fins de extradição e na data de ontem foi cumprido em conjunto com a polícia colombiana. Por que esse período tão longo? A polícia ficou observando a casa dele? O que houve? Confirmar a identidade. É uma pessoa muito procurada, muito procurada em território boliviano. Ele utiliza documento fóssil, tanto quanto a situação de narcoterroristas. Ele procura se esconder da polícia, comunicando muito pouco. Em que condições que ele foi preso lá? O que foi encontrado? Como é que era o padrão de vida dele? Foi produzido uma casa de porte médio, de porte alto na cidade de Roraima. Com dois seguranças, a operação bem planejada, não houve disparo e não houve reação por parte dele. Como é que funciona esse acordo de cooperação com os países vizinhos? Não, não tinham arma nem dinheiro a princípio, mas vamos localizar, possivelmente, ele teria que investir em território nacional e vamos iniciar uma investigação para lavagem de ativos para identificar isso. Como é que funciona esse acordo de cooperação entre os países vizinhos? Bom, a Polícia Federal tem acordo de cooperação com Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, acordo de polícia, nós trocamos informações, trocamos experiências, capacitamos policiais nos dois países e um exemplo de cooperação foi essa operação de hoje. A polícia identificou alguma ligação desse traficante com traficantes brasileiros? A princípio, não. Nós vamos aprofundar a investigação nos documentos, o material de mídia arrecadado na residência dele para identificar isso, mas a princípio não temos essa informação. Ele pode ter lavado o dinheiro do tráfico aqui no Brasil? Essa instauração da investigação, parte da Polícia Federal, identifica isso. Não descartamos a hipótese de ter investido através de laranjas, sempre escondendo o patrimônio, lavagem escondendo o patrimônio e a investigação vai apurar isso daí. Ele continua no Brasil? Como é que vai ser o processo de tradição? Ele continua em território nacional. Vamos solicitar agora os trâmites para ser efetuada a extradição e, posteriormente, vai ser encaminhado ao território colombiano. Ele era procurado lá? Tinha, se não me engano, oferta de recompensa? Tinha, salvo engano, pelo governo colombiano, que foi confirmado aqui na entrevista e talvez também para o princípio do governo americano. Sobre a lavagem de dinheiro, já há alguma suspeita? A polícia já trabalha com alguma linha? Já existe alguma identificação dele ter aberto empresas aqui com o nome de laranja ou ter comprado imóveis? Olha, já tem identificado alguns bens que eles foram adquiridos até que foram, durante a prisão, foram identificados. Vá aprofundar a investigação para se identificar isso, né? Quais seriam esses bens, por exemplo, doutor? Só para citar assim. O princípio que nós identificamos são veículos e imóveis, mas descartamos outros investimentos. Como disse, é uma pessoa muito procurada na Colômbia, um dos narcotraficantes mais procurados na Colômbia, utilizando documentação falsa, era muito difícil identificar isso. Doutor, quando a polícia disse que ele era um dos narcotraficantes mais importantes da Colômbia, o que isso quer dizer? Ele já tinha sido preso outras vezes? É uma pessoa que tem ligação com outros traficantes menores? Eu queria só que o senhor explicasse o que é, por que ele é considerado um dos mais importantes. Seja pela violência, de acordo com informações da polícia colombiana, seja pela movimentação de cocaína, seja envolvido também em assassinatos. E ele fugiu, foi preso e fugiu de forma espetacular de uma prisão colombiana, né? Explodindo um muro com uma fuga espetacular naquele território, daquele país. E só foi em que ano? Quando foi? Se não me engano, em 2002, 2003, talvez a polícia colombiana, o coronel, pode confirmar essa data. Então, esse tempo todo ele está sendo procurado? Obrigada. Esse tempo todo ele está sendo procurado? Na Colômbia, sim. Na Colômbia, sim. Resultado de investigação que se identificou que ele está ali em território nacional. Tchau. Tchau. Tchau.